E passo pela comissão técnica e pelo analista de desempenho que eu trouxe, que é o Murilo, que é um professor que eu conheço. Nós analisamos, ele analisa o atleta, passa pro galo e nós conversamos aqui, porque aqui não existe o eu, como eu disse, existe a palavra. Aqui nós vamos perder e nós vamos ganhar. Dizendo que hoje tem uma pessoa responsável pelo futebol. O responsável sou eu. Eu não vou fugir da responsabilidade.